Vou falar sobre um assunto muito delicado, especialmente aqui para os inscritos do canal, que é a oportunidade de aposentar mais cedo. Me acompanhe nesse vídeo que vai orientar vocês e não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo agora. Quero agradecer a todos que estão inscritos e deixar um forte abraço de agradecimento às pessoas que participam, que deixam um comentário. Se participa você também, deixe seu comentário, já deixa aquele like para saber se você recebe os vídeos. E é claro, vou fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreva agora e ative o sininho das notificações para receber os vídeos. Afinal de contas, é de graça, eu não cobro nada por esse momento que eu dedico para ajudar as pessoas com as informações. Se você ajudei, já compartilhe para ajudar outras pessoas. Vamos lá. Vou falar da oportunidade de aposentar mais cedo com o INSS. Se você está aí com essa dúvida, perto da possibilidade de uma aposentadoria precoce, é um dos privilégios que poucos agora vão poder alcançar esse objetivo de ter esse plano em prática no INSS. Por quê? Porque o governo fez questão na reforma da Previdência de 2019 de acabar com a aposentadoria sem uma idade mínima. Mas existem aqueles que ainda têm os seus direitos. Se você tem dúvidas sobre isso, é só deixar um comentário. Muitos se aposentam cedo, não por escolha, é claro. Por exemplo, infelizmente, aqueles que têm uma incapacidade para o trabalho, uma doença, ou mesmo um corte do empregador, foi mandado embora. Outros simplesmente não têm recursos para se aposentar e assumem que vão trabalhar até o final da vida, até a morte. Mas digamos que você tenha uma escolha, se aposentar cedo ou continuar trabalhando para juntar mais dinheiro apenas por precaução. Então vamos lá, apenas por precaução. Aí existe o grande dilema, a grande dúvida. O que acontece se você não morrer quando as estatísticas indicam que vive mais de uma década ou duas além daquilo que se tem hoje nos números apresentados? E se logo após a sua aposentadoria, o retorno, a sua carteira de ativos despencar, ou seja, o seu dinheiro diminuir muito, e se você precisar de enfermagem e cuidar os 24 horas por dia no futuro que está por vir. Então todas essas dúvidas têm que ser levadas em consideração. Embora as incertezas sejam muitas e assustadoras, é possível e necessário planejar a sua aposentadoria, especialmente quando se pensa em antecipar e se aposentar mais cedo. Teste o estresse aí das suas posições, utilizando hipótese do tipo, na pior das hipóteses. Coloque sempre isso em mente. Eu sei que é difícil e muitas pessoas não aceitam essas situações. Um exemplo. Se sua família tem aí uma grande elogividade, tome como exemplo aí os seus bisavós, avós, seus pais. Se eles vivem muitos anos, adicione 5 anos ao tempo de vida do seu parente mais velho para determinar a sua própria expectativa de vida, para você ter mais ou menos uma idade do quanto você vai viver. É triste, mas é uma realidade. Considere o efeito da inflação sobre as despesas projetadas. Use uma estimativa baseada no índice médio dos itens de grande impacto no seu orçamento que superam o índice oficial da inflação e que não reflete na realidade da sua cesta de consumo. Ou seja, vocês viram o quanto aumentou o combustível? O quanto aumentou os aluguéis? O quanto aumentou também o material de construção? Enfim, leve em consideração tudo o que você possa utilizar. Ao determinar quantos anos vão durar os seus recursos financeiros, aquilo que você juntou durante toda a sua vida, seja conservador na estimativa de retorno sobre o capital investido, lembrando que ele não acontece ali em uma linha reta. Por sua vez, são resultados abaixo da inflação ou negativos. Por exemplo, você conseguiu conquistar aí na sua vida, comprou um carro, tem uma casa, às vezes tem uma fonte em um aluguel, algo que possa ajudar você em algum momento. Lembra que tudo isso vai ter uma desvalorização, vai precisar de reforma, o carro vai precisar ser trocado, enfim, tem que levar tudo isso em conta. Considere aí que os gastos variam ao longo do tempo. As pesquisas mostram que as despesas dos aposentados seguem um padrão em formato de U. Vamos ver se dá para entender mais ou menos a explicação. Mais ou menos isso, começa aqui em cima, ele desce, aí ele volta a subir. No início da aposentadoria, as despesas tendem a aumentar. Os jovens aposentados geralmente ainda estão saudáveis e ansiosos, por quê? Por aproveitar a vida, viajar, permanecer ativos. Então, os gastos são muito altos. Em meados dos anos, passados os anos, os gastos devem diminuir com a desaceleração das viagens e atividades em geral. Na aposentadoria tardia, ou seja, quando você aposenta lá para frente, deixou para depois, as despesas voltam a subir em razão de demandas de saúde e cuidados de longo prazo durante o nono ou décimo ano da década de vida depois que você aposentou. Então, vamos elaborar um orçamento onde é preciso que você avalie uma flexibilidade, ou seja, quanto espaço existe para cortes de despesas, quanto maior a proporção das suas contas fixas, aquilo que você paga todo mês, água, luz, telefone, menor será a capacidade de responder a emergências. E se a aposentadoria for muito cedo, for precoce, isso é pouco aconselhável. Certifique-se que os membros da família fazem planejamento financeiro com o mesmo cuidado e responsabilidade que você. Seus planos de aposentadoria antecipada podem ser sabotados aí se descobrir que será financeiramente responsável por outros membros da família. Eu vou explicar mais fácil, vamos lá. Por exemplo, certifique-se que os filhos, especialmente aqueles que têm filhos, os seus netos, tenham condições de prover os dependentes aí caso algo aconteça com eles. Dessa forma, vai evitar ser os pais, em tempo integral, responsáveis por isso mais uma vez. Tenha um plano para quê? Para reingressar no mercado de trabalho, se desconfiar que ficará sem recursos antes do que você imaginava. O dinheiro vai acabar antes do que eu imaginava, a minha aposentadoria não vai ser suficiente. Já deixe um plano reserva. Mantenha suas habilidades aprimoradas, seus contatos atualizados, faça curso. Nunca para. Aposente-se cedo quando ainda tem saúde e energia. Não é um sonho impossível. Hoje, é claro, ficou bem mais difícil. O planejamento cuidadoso e precoce é fundamental, assim como a disposição e flexibilidade para mudar de plano, se necessário. Então, diante dessas dicas, falo para você. Hoje, aposentar cedo é possível? É raro. Mas aqueles que já estão no mercado e trabalham há muitos anos, podem procurar um advogado, um escritório de contabilidade especialista, para ver qual a melhor opção. Nem sempre a primeira opção de aposentar mais cedo é a melhor. Muitas das vezes, demorar um pouquinho mais para aposentar pode garantir mais dinheiro para você no futuro. Pesa bem isso, porque eu vejo uma chuva de pessoas querendo a aposentadoria, mas nenhuma delas pensa no futuro. E ganhar um pouquinho melhor pode ajudar em muito, na hora das despesas que você não conta. Compartilhe essa informação que é importante. Eu espero ter ajudado e se ajudei. Você não é inscrito no canal? Fica o convite. Já se inscreva, ative o sininho das notificações. Quer que eu explique melhor qualquer coisa? Ficou com dúvida? É só deixar um comentário que eu volto em outras oportunidades, em outros vídeos para ajudar. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.